O modelo era o mesmo 737 MAX que caiu na Indonésia e na Etiópia, matando quase 300 pessoas. O avião saiu da Flórida com destino a Califórnia. Pouco depois de decolar, o piloto identificou o problema e voltou para o aeroporto. Por sorte, não havia passageiros a bordo, apenas a tripulação e ninguém ficou ferido.